Próxima estação, Praça da Bandeira. Próxima estação, Praça da Bandeira. Desembarque pelo lado direito. Passageiro ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passageiro, para sua segurança, não encoste nas portas do trem. Passageiro, por favor, cedo o assento para os idosos, pessoas com deficiência, gestantes ou com criança de colo. Próxima estação, Maleavia. Espinosa. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Desembarque pelo lado direito. O passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o negro e a porta fora. A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem que levar um susto, porque ela perdeu que não é assim. A gente tem que pegar, reembolsar e pagar. Atenção, vai fazer um movimento. Porque, na verdade, não teve lero lero coisa não. Ele comprou um apartamento do cara, e eu fico pedindo nada a ninguém não, ele foi lá e trocou a tubulação. Feito o segundo, ele deixou um movimento novamente, porque, na verdade, até a tubulação era quando o mundo trocar, ainda voltasse para a chica, o mundo trocou e trocou a chica. Eles comprou o que está fazendo lá atrás, na parte daquela direção, naquela condição, só de farmácia. A gente estava em 500 pradas, viu? Meu Deus, ela disse que ela poderia ser profissional, não é pessoal. Ela, ela leva o grupo do Brasil no caso pessoal, daí seria uma boa vez que não fosse. Você imagina? Uma segunda consequência, né? Houve um vazamento, sabe o vazamento que foi? Praça da esquerda. Ela disse que ela poderia fazer mais serviço, né? Não. Não. Eu vou fazer pra não ser. Aí, eu cheguei pra ela, pra dizer, essa alufadeira que deu pra fazer no braço esquerdo, né? Ela pode ter perigo de quem corre, de parte. Atenção, portas em movimento. Eu disse que não se faz mais isso. Mas está errado. Como é que eu posso afirmar um negócio desse? Não afirmo, não. Tem que levar a rasteira. E essa rasteira vai ser antes da eleição. Todo mundo aqui vai ser. Está marcado pra quando? Atenção, portas em movimento. Está desde o ano passado dizendo que já estava perto isso aí e nada. Falaijah, que até já está troca? Não. Vou levar aqui... Tem que levar até onde passaram. Tem que levar até onde passaram, que né? Exatamente. Tem que levar a gente ali. Próxima estação. Ele é muito triste As vezes as senhoras moram na casa de cada parte Como a gente tem os homens, quando ela é jogada Madre, início é de malacadinha, mulher Todas as pessoas deixam falar em se guardar Madre, início é mulher Madre, início é mulher E ela fez o passeio dela Que foi ali Fez a polo de bom e o meu cobrilhão O churrasco foi gelado O churrasco foi comprado Madre, início é de malacadinha, mulher Todas feitas leite e foco com a fruta Madre, início é mulher A linha de foco, Madre, início A linha de foco A linha de foco A linha de foco E essas toalinhas de carinha A linha dela, isso é especial A linha de foco Qualquer hora você liga, tá dormindo ainda Quem tem isso aí, a época, o Cristiano A gente vê o que já percebeu Vamos ver A primeira coisa hoje quando ele chegou Lá no Brasil Padre, ench ladies A linha do no Brasil Mãe quer que não Lá no Brasil Essa é a lura Dejado A... Atenção, portas em movimento Atenção, portas em movimento. 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 Passageiro, portas em movimento. Parcerosos, regressões com deficiência, gestantes, criança de novo e adolescente. Parcerosos, regressões com deficiência, gestantes, criança de novo e adolescente. Parcerosos, regressões com deficiência, gestantes, criança de novo e adolescente. Atenção, portas em movimento. 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 Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Atenção, portas em movimento. 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 Portas em movimento. Atenção, portas em movimento. Tento empenho, desembarque pelo lado esquerdo. Passagio, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Tento empenho, ao desembarque pelo lado esquerdo. Passagio, 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 ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Passagio, ao desembarque pelo lado esquerdo. Passagio, ao desembarque pelo lado esquerdo. Atenção, portas em movimento. 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 Atenção, portas em movimento.